Difícil encontrar quem resista a um pãozinho fresco e quentinho, principalmente no café da manhã, né? Pra manter a forma, os integrais têm conquistado cada vez mais espaço nas prateleiras. Mas será que eles realmente são a melhor opção? Veja na reportagem. Francês, integral, multigrãos, ciabata, bisnaguinha, brioche. O legal é que dá pra comer com tudo. Dá pra comer com salgado, dá pra comer com doce. Dá pra comer com tudo, mas não dá pra comer toda hora. Assim, gorda. Tanto é que eu tomo cuidado. 12 mil anos de história. O primeiro pão surgiu na Mesopotâmia, hoje Iraque, junto com o cultivo do trigo. Ele era duro e achatado, de sabor marcante. Mas foi no Egito, 7 mil anos antes de Cristo, que o fermento foi descoberto. E o primeiro pão, assado em forno de barro. Farinha, água, sal e fermento. A receita é simples e é barata. E talvez por isso o pão tenha ganhado a preferência de tantas pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Cada país tem seu pão preferido. Em Portugal, o pão de azeite. Na Austrália, o preto de sabor adocicado. O Oriente Médio tem o pão sírio. Os irmãos americanos são apaixonados pelo nosso pãozinho. Eu gosto do pão de Brasil, assim, um pouquinho derretado, assim, com manteiga e é perfeito. Eu entendi tudo. Por aqui, o pão francês é a preferência nacional. Só que pouca gente sabe. O que a gente chama de pãozinho francês, na verdade, é uma invenção brasileira. Na França, a gente não tem esse pãozinho. Lá, a baguete, que é o que mais vende lá, ela é comprida e também é uma massa branca, mas não tão branca quanto a nossa. Então, o nosso pão francês não tem na França. Mas por que o nome, então? A receita foi criada no Brasil, inspirada em relatos de pessoas da elite que voltavam de Paris e queriam reproduzir o pão vendido por lá. Mas por aqui, ganhou um jeitinho diferente. E muitos outros nomes pelo país. Em Minas, Pão de Salto. No Ceará, Ele conhece o pão francês como carioquinha. Na Paraíba, Pão d'água, o pão aguado. Aqui no mundo não tem um pão igual o nosso, assim. A gente já viajou em alguns lugares e igual o nosso pão francês não tem, né? Em todo o Brasil, existem 63 mil padarias. Esta, em São Paulo, usa uma tonelada de farinha por dia. Grande parte dela passa pelas mãos ágeis do Nivaldo. 26 anos dedicados ao pão. Não enjoa. Não, não, não. Na indústria, no lugar do padeiro, máquinas. São elas que fazem a sova automática. Esta é a bisnaguinha antes de ir para a estufa de 9 metros de altura. A massa tem 40 minutos para crescer, em temperatura e umidade controladas. Forno a 300 graus e 8 minutos depois, as bisnaguinhas estão prontas. Aqui, o pão branco ainda é o campeão de vendas. Mas o que cresce em ritmo mais acelerado na preferência do consumidor é o pão integral. O pão integral é mais saudável. Mito ou verdade? Verdade. Isso porque esse tipo de pão usa o grão de trigo inteiro. Você fala de um pão integral, você usa o grão na sua forma integral, ele com a fibra. E essa fibra é onde você tem a melhora do perfil nutricional, o aumento da quantidade de fibra mesmo daquele pão, porque você não tirou essa casquinha, vamos dizer assim, de fora do grão. O pão integral ajuda a emagrecer. Mito ou verdade? Verdade. Você tem uma maior sensação de saciedade quando você consome, a mesma quantidade de pão quando comparado com o branco, e você também retarda a absorção do açúcar. O pão integral sempre tem menos calorias do que o pão branco. Mito ou verdade? Mito. E isso vai depender da quantidade de açúcar e de gorduras na composição. Mas afinal, o pãozinho francês é inimigo da dieta? Mito ou verdade? Mito. Ele pode ser encaixado em qualquer dieta, tá? O que vai variar é a quantidade e o horário que você vai consumir do dia. O que leva a engordar, além da quantidade que se come, é a forma como o pão é digerido no nosso organismo. É muito importante notar a velocidade com que um alimento aumenta a taxa de açúcar no sangue. É o chamado índice glicêmico. Quanto mais alto, mais perigoso, para a balança e para a saúde. O problema de índice glicêmico alto é, quando você come uma coisa, vai rápido para o seu sangue na forma de glicose, e aí o que acontece? A sua insulina aumenta muito depressa e pega toda essa glicose e põe ela para baixo da forma de novo. O pão também carrega uma proteína polêmica, o glúten. Para quem tem intolerância, o glúten causa a sensação de inchaço e outros problemas digestivos. E muita gente que não tem qualquer reação exclui essa proteína da dieta para tentar emagrecer. Mas na visão de diversos especialistas, o glúten nem sempre é o grande vilão. Pessoas que têm sensibilidade a pães industrializados. Mas aí, esse inchaço não é por conta do glúten, é porque tem algumas substâncias usadas nesse processamento que causam, que a pessoa tem sensibilidade, e isso causa um inchaço. A digestão e a sensação de saciedade são sempre melhores quando o pão passa pela fermentação natural. Você faz uma massa madre de farinha em água e ela naturalmente fermenta. É um processo demorado e por isso, muitas vezes, pode ser caro. Esse tipo de pão pode ter nomes variados. Rústico, natural, levain ou artesanal. Um pão artesanal é aquele que é feito sem esses melhoradores, sem as substâncias químicas que a indústria acrescenta para melhorar o tempo de prateleira, melhorar a crocância, melhorar a textura. E esse pão dispensa esses ingredientes porque tem ao seu dispor o tempo para a massa fermentar. Quanto mais tempo ela fermenta, mais eu tenho sabor na massa, sem precisar adicionar nada. Mas será que o pão rústico é sempre mais duro? Mito ou verdade? Mito. Não é a casca que mostra que um pão é de fermentação longa. A Beth trabalhou a vida inteira com engenharia. Largou tudo para se dedicar aos pães artesanais. No começo, era tudo em casa. Mas chegou um momento que precisou expandir. Como é que foi esse momento, Beth? As pessoas começaram a trazer cadeirinha para sentar na calçada, no espaço anterior. E aí a gente não tinha nem mesa, nem cadeira, nem espaço, nem nada. E a gente começou a pensar em procurar um lugar maior. Aqui a padaria nem tem cara de padaria. O que identifica o lugar é o cheiro. O cheiro vai de longe, assim. Se está tomando um caldo de cana na feira, você sente o cheiro aqui dos pães. Aqui é super contagiante. E a gente voltou a fazer um pão que se fazia antigamente. A Giovana é da nova geração, mas sabe exatamente qual é o sabor de um pão artesanal. É tão gostoso que a gente recomenda o dia inteiro. A mãe dela, Cristina, faz pães de fermentação natural em casa há três anos. Começou como um hobby. E eu comecei a fazer com frequência. A técnica usada pela Cristina exige que a massa descanse por pelo menos 12 horas para o fermento natural agir. Esse aqui é o meu fermento. Ele é um fermento do tipo levain, mas nada mais é do que farinha de trigo e água que a gente misturou. E ele foi construindo uma colônia de leveduras e bactérias saudáveis aqui. O descanso da massa é sempre na geladeira. E a Cris vai fazendo a sova a cada meia hora. Depois, direto para o forno. 40 minutos depois, um cheiro maravilhoso e um pão à moda antiga para a família toda. Então esse é um pão que você come ele e ele chega no seu estômago levinho. Muito bom. Tá de parabéns.